Minha horada é caída Sanfiei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Mas vi que tava acompanhada Beijando o outro a boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esquece, tá valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Esquece, tá valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu eu